Ora para o ESC, senhoras e senhores Deixa eu arrumar aqui Na teoria são 4 spawns juntos, né? Então... Eles estressaram com a ferramenta certa também, né? Salve Ok Achei que ele tem um pouquinho mais de paciência, agora ele corre menos, perfeito Vou sentir que ele está de Overcome contra o ESC Ok Tem o Paras 7 minutos é tudo que eu posso gastar para você E dá para aparecer com o Drac normal Ah... Apenas começou Ele está bem longe Ah, esse aqui, esse não? Ah... Ah... Eu queria jogar ele no canto do mapa Droga Mas eu não peguei o Mande na nada Nossa, tudo bem Está todo mundo infectado Ok Ok É possível É possível Não tem ainda essa não? Não, isso é muito safe Bota no mesmo gancho Bota no mesmo gancho Os caras se relimparam Tem mais um mano ainda que tem que se limpar Tem que resetar geral Está bem tranquilo essa partida E como eles pegarem dupla, não tem já avançados Vai começar avançados Vai começar avançar agora Troca Tá, eles passaram para o save Vai salvar agora E a gente joga pelo túnel Vai salvar agora E a gente joga pelo túnel Está todo mundo machucado Não tem como dar for the people O cara aí sozinho na chase E é isso Ok Claramente Eu fui para a janela Tá, eles se limparam Eles tem que resetar ainda Esse tempo do reset Vou chegar lá Eu não queria quebrar esse gancho Vou ter que quebrar esse gancho Mano Não é acreditável Se os caras caem lá Não tem mais gancho Olha isso Esse dash deveria ser mais para baixo aqui, né? É armário isso? Não 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 Essa palestra é bem chata Tá E eu consigo parar o próximo gancho com o parmesis bem tranquilo Uhum Uhum E dá para achitar esse aqui antes Isso aí foi partido Era esse? Nossa senhora Melhor dentro Ué, como é que eu te vi? Vou ver Vamos ver Vou tentar de sprint Pode sprint Contra o asco Como é que salva o que é isso? Galera! Vai trocando para nós, não aceito. Você desistiu. É o melhor que você tem? Agora que eu quero ir para a janela não vai, antes que eu fui de linha reta eu fui para a janela, incrível. Ah, nem fudendo! Nice, nice! Eu ia falar, não vou levantar o cara. Só tinha um brisei. Não usei mais nada para ele aqui. Ok. Tchá! Mano! Que porra é essa? Tô sendo assaltado? Quando eu quero ir para a janela não vai e quando eu não quero vou. Não mire para a janela para ir para a janela. Mire para a janela para não ir para a janela. Tá. Vou fazer uma zedada aqui. De novo encontro eles. Aparentemente ela não passou. Cadê a Aninha? Estou achando que a Aninha vai ficar por dentro da Tauri então. Não, não. Hum! Não!! Por que o cara vai morrer no gancho? Hum, eu não vou morrer no gancho. Ah, não. É só um sauber. Agora a polícia irá encontrar a Claudete. Difícil que os dois tenham ido para lá. Devia ter usado bem antes. A polícia irá pegar a Insta Tower. Eles são maníacos. A polícia irá pegar a Insta Tower. Claro. Tem provavelmente na cheque se spawn. Sim. Só que a metade já era. Será que ele cai nisso? Sim. Cara. Sei lá, tá ligado? Se isso aqui não pegou nele... Sei lá, mano. Ele não se mexeu, ele só contornou a estrutura. Incrível. Eu não queria jogar ele lá no fundo, mas ele pegava as nadas de qualquer jeito, eu acho. Sei lá, né? Vai aqui. Ele morreu, né? Sim. Fizeram um GG dupla. Tinha que você tenta salvar. Não entendi esse flash light aqui. Tudo bem. Ok. Ok. Virar machucado, infectado, gratidão. Vai ser mais um GG aqui, né? Morreu. Não chego. Tá. Eles estão se limpando aqui, o que é muito bom também, porque eu posso só comentar ali e a partida vai virar uma bagunça. Os caras vão ter que vir para ontem para o save. É isso que eu vou fazer. Ok. Eu vou fazer o gancho logo. Esperar esse jogo. Será que eu tenho pernas aqui? Tenho. Eles deveriam salvá-lo. Não conseguem. Ah, para. Ah, tá. Pegou hit nele. Que susto. Vamos salvar outro cara também. Só que o gen da Nia tomou pernas. Aí eu tiro esse cara do jogo. Vou lá para a região na check. A Nia está machucada. Pernas não lá de novo. Espero que vão se limpar aqui. Tentar jogar para parar os genes, mano. Já peguei o fudal. O gen da Nia estava no comecinho. Eu realmente estava aqui. Desconfiei, mas não botei 100% de fa. Vou sair! Aqui é um bicho. Ah. Bicho! Que desgraça! Que desgraça! Para! Meu Deus! Ah, ele não chega, safe! Eu preciso de pernas meio rápido, eu não fiz o gancho dela ainda não. Acho que não. Fiz o gancho do cara que eu matei e o... e o mano que tava naquele outro lá. Foi salvo no Rei Leão. Chegou aqui de boa! Salve. Morei muito, não? Muito lento. Hum, você não salva. O cara pôcou o gen, mano. Sei o Lover. Ainda um deslugado esse mano aqui. Agora com o mitades. BL talvez? Morto, fui assaltado de novo. Tem que pegar mais o costume de jogar para a estrutura logo. Ok. Então por que que eu não fiz você vindo? Obrigado. Eles jogam tanto para a Jane e o Sun X-Trust que eles salvam e deixam a galera a morrer. de novo. Deixa eu me lembrar dessa parte aqui. Perfeito. Os caras se limparam para cá. E não deveria ser fácil para eles retacionarem para esse save. Não tem nada por ali. Não tem nada por ali. Faz 5 minutos que eu fiz o gancho, mas não é assim, né? Faz tranquilamente 5 minutos. Tá. Agora sim. Já me deu um infalírio. Vou tentar jogar pra gridar esses 10. Tem um infalírio de todo mundo, perfeito. Deixa um cara aqui. Não sei exatamente onde é foda dizer, mas ele tá por aqui. Ok. Quebrar essa porta pra eu conseguir vir mais de longe. Fazer até a minha vida. Só pra ver se tem alguém ou não. Soft. Só pra ver. Ó, você tocou? Aqui acabou. Não tem nada pra ele. Ih, eu não lembro se ele era permiss. Eu acho que era. Aí é GG mesmo. Tá, eu não escutei. Ele já tá acionando pra cá? Eu não poupava já, então. Beijão. Desmutei, gênio. Tá. Ah, esse scratch ali. Com uma spawn junto. Tem uma cláudia na esquerda. Ela não sabe qual vi ela. Essa é o... Tu chego nesse canal? Ué, era essa reta? Ok. Pego o PMS bem rápido na partida, isso é muito bom. Não tem chance nenhuma de ir seu aparelho aí, nem dupla. Deve ter puxado antes, ah, demora aí mano, foi agredar os dois dashs, devia ter puxado muito antes de ter insta-com. Pessoal, volta o cheiro em algum lugar? Ué. Tá. Opa, aquele gente é graça. Esse aqui eu consigo dar uma atrasada boa, eles teriam que agressivar nesse save, mano, senão eu vou agredir o game inteiro. Eu vou ver diferente, nossa. Tu chega? Não. Por que você não dropou essa pallet, cara? Se eu botasse para a Claudete ele ia só terminar esse game, então vamos só tentar parar esse game aqui e achar a Claudete quanto antes. Eu não tenho penrass, mano. Que azar. Toda essa pallet aqui foi jogada no lixo por eu não ter penrass, senão eu não consigo agredir o game. Foda. Nossa mãe, onde está? Foda. Caralho. Ele chegou, tinha dois dashes. Overcome, tenho certeza que não pode contra o Asker, mas eles estão usando. Ok, eu não vou ter penrass de novo aqui. Eles perceberam que eu não vou ter, eles vão começar a cair aqui sempre. E aí eu vou só ficar sem penrass. Que legal. Isso vai poupar dois genes agora, então. Ele já vai sair. E o outro está avançado. E eu cheguei no gene que ia poupar, ou seja, já estamos dois. Ó. Não faço ideia do que aconteceu. Ele ficou parado. Hum, ele pega o Vat de Buana. Fibeli? Fibeli? Nossa, não chega em lugar nenhum. Ah, não é possível. Cara, como é que esse cara está vivo? Agora, vai ser um gen up já já. Não é loucura poupar esse gen? Mas acho que eu consigo. Tranquilo. Segundo penrass da partida. Cinco ganchos. Que foda. Aqui, eles soltam. Estão fazendo em dupla de novo, porque eles são maníacos. Eu teria que omitar o cara da check aqui. Ah, acho que é o jeito. Mano. Olha esses caras. Eles não estão nem para nada, eles não jogam safe. Tipo, eles são agressivos igual psicopatas. Um, dois genes avançados já. Perdi essa partida já. Legal jogar sem parmaço. Um, dois genes. Ai, ai. Ameaça vai olhar para trás e os caras estão me atacando já. Vai virar um pão de queijo. Pago o Valt. Vai ser os dois genes. O gen up já vai sair. E ele pulou insta. Eu tenho penrass nele ainda, certo? Certo. Agora teria que ir lá na check. Dar uma insta-chase no cara da check. Ou pegar a última penrass. Já poupa. Ai, ai. Queria jogar ele mais para o canto. Foda. Obrigado. Eu não amo se ele é penrass, mano. Espero que sim. As caras devem só poupar lá. Mas existe um sonho aqui. Não. Era ele. Tá. Claudete que tá aqui. Ela tá da F-Hook. Ela vai vir. Meu, meu, seu. Não é tão fácil. Tá. Tem metade ainda do neos para fazer mais ganchos. Tentar jogar por um, 3kg aqui talvez. Os portões estão bem longe um do outro, então eu não sei, acho que não vai rolar não. Vai ser só fazer a morte da Claudete aqui e acabou. Começou a abrir. E ele já está abrindo, será? Overcam. Ele saiu por causa da Overcam. Quer um perk banido? Vou só confirmar, mas tenho certeza que é Overcam. Tchau! Tchau! Tchau.